Música Salve parceiro, beleza? Aqui fala Max, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, estamos com mais vídeo Dessa vez estou aqui no Mestre 2 e hoje a pedido aí da Adriana, estamos aqui com esse Max Boost Dolph 2012 Tranquilo? Bom, eu vou deixar aí na tela como que escreve o nome do ônibus Aí eu não sei se pronuncia Dolph ou Dolpi, não sei se o PH tem som de F ou de P mesmo, não sei Se alguém souber, deixe aí nos comentários para eu saber, tranquilo? Então está aí, ele está aqui na esquina da Piracicaba Viagem, é o ônibus aí do Pack Max Boost do RKC Tranquilo? Então está aí, muito show Usou top demais, motor traseiro Beleza? Hoje nós vamos fazer a volta da linha 6803, aqui do mapa Ouro Branco 1.2 Tranquilo? Mostra aqui o interior do busão Cadê? Aquela câmera que mostra tudo, essa aqui Olha aí, muito show Tem o elevador ali no meio, né? O ônibus é de três portas Tranquilo? O banco alto lá atrás, né? Devido ao motor traseiro Beleza? Então bora aqui para o nosso escritório Para a gente estar iniciando a nossa linha Vou estar fechando a porta aqui Deixa eu ver quanto tempo falta para a gente sair Já está no horário já Meio dia e meia certinho O horário da gente sair Então já vou configurando o letreiro aqui Tranquilo? E já vou encostar ali Para mais próximo dos passageiros Aproveitar aqui Ativar a câmera do volante Aê, bom dia para vocês também Então é isso, bora dar início aqui A mais um dia de trabalho Esqueci de ativar a seta Aê Bora iniciar mais um dia de trabalho Quem puder fortalecer aí Com like Like ajuda demais na divulgação do vídeo do canal Tranquilo Que é novo por aqui Seja muito bem-vindo De novo toda segunda, quarta e sexta Às 5 horas da tarde É, galera Não acho que quer cumprimentar não Tá bom, né? Beleza Galera educada, hein? Quem quiser se tornar membro aí do canal Embaixo tem um botão azul Escrito seja membro Beleza? Só clicar aí Para estar Apanhando o canal, beleza? E se tornando membro Simbora Opa Esqueci de abrir a porta Para quem quiser Está baixando o mapa Esse mapa é o Ouro Branco 1.2 Beleza? O link vai estar em descrição Do vídeo de lançamento E também vai estar o link Do Pack Max Bus Do RKC Que é Que tem esse ônibus aqui Ser1 Salve Ou 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 Eu acho que ali vai ser complicado de ver, mas não tá vindo em casa, não. Eita, deixa eu ver se eu ativar a câmera. Ativei. Já já andamos um pouco com a câmera do lado de fora. Já fizemos essa linha aqui saindo do terminal sentido bairro. Se quiser ver, o card vai estar aparecendo aí em cima, beleza? Se quiser. Se quiser. Ajuda nós aí, meu filho. Acho que não tem ninguém pra descer ainda não, né? Umas luzes ali em cima do volante. Não sei o que cada um significa. Acredito que uma delas... É de parada, né? Parada solicitada. 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 Vamos lá. Eu curti bastante o mapa. Recomendo bastante para quem joga o Messias. Muito show. Opa! A marcha escapou aqui. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí Eu pensei que o Tiozão não ia conseguir fazer a curva não E aí E aí Eu não vi ele chegando ali no cruzamento, senão eu tinha parado um pouco mais atrás, né? Para dar espaço para ele fazer a curva Vamos Ficar a câmera de fora um pouco E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos voltar para a câmera de dentro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora vai descer. Vamos lá. 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 É o Messi, hein? É o Messi, hein? É o Messi. 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 É o Messi.